E que o número mensal de voluntários e voluntários e voluntários chegam a mais de 862 milhões de pessoas. Sabían que no mundo existe o doble de pessoas que ejercen o voluntariado de maneira informal ou espontánea em barrios e comunidades que bajo esquemas formais? E que as mulheres tiendem a involucrarse mais em acções de voluntariado informal que formal, o que representa menos proteção e oportunidades de crescimento e reconhecimento. O Informe do Estado do Voluntariado no Mundo 2022 é criar sociedades inclusivas e equitativas. Nos presenta ao voluntariado como uma grande oportunidade dos países para promover a colaboração entre as pessoas e seus governos, uma colaboração baseada na confiança e no respeito mutuo. Além disso, nos permite fortalecer uma cultura baseada na toma de decisões conjuntas e gerar múltiplas vías para a participação do cidadão. Também pode ser um meio valioso para aproximar os serviços públicos de maneira mais amigável, acessível e inclusiva. Como primeiras damas dos países da América Latina, nos unimos em uma só voz para motivar os responsáveis pelo desenho e pela implementação de políticas públicas a considerar em suas ações e estratégias os conhecimentos dos voluntários e voluntárias. A abordar as barreiras presentes no próprio exercício voluntário e reconhecer o trabalho do voluntariado informal ou espontâneo. A aproveitar a experiência, conhecimentos e vivenções de voluntários e voluntárias como um motor para a inovação social. E investir em mais investigação para a manutenção dos impactos do voluntariado. Porque com o voluntariado, podemos criar sociedades mais inclusivas e equitativas onde ninguém fique para trás. Legenda Adriana Zanotto